No início do ano, vários alunos entram na UFSM e existem muitas informações a respeito da nossa universidade que você não vai aprender na sala de aula. E nesse vídeo, a gente vai mostrar o que você precisa saber sobre o campus da UFSM e, primeiro, como chegar lá. As linhas que você pode usar são o ônibus da Universidade, que sai da Rua Vale Machado, o Bombeiros da Universidade, que sai aqui da Praça na Rua Barão do Triunfo, e também o Teneves Campos, que sai do bairro Cancredo Neves, e o Circular Universidade, que dá a volta por vários bairros da cidade. Vem comigo! Aqui na sede da TU do campus, o estudante pode recarregar os créditos para ter direito à meia passagem. E para conseguir um cartão como esse, basta preencher o cadastro no site simsm.com.br e levá-lo lá na sede central, que está no endereço aqui abaixo, junto com as cópias do comprovante de residência, comprovante de matrícula e a sua identidade. Teneves Campos Aí as aulas começam e você precisa estudar. Mas faltou dinheiro para comprar os livros do curso? Você pode pegar emprestado nas bibliotecas da UFSM. Mas para isso, você vai precisar de um documento como este aqui, a carteirinha da biblioteca. A retirada da carteirinha é feita aqui mesmo, na biblioteca central da universidade. E para adquiri-la, o aluno deve preencher um formulário disponível no site da UFSM e trazer uma foto 3x4. Outra função da carteirinha é liberar a entrada de um outro importante local para os estudantes. Sabe qual é? A gente vai conhecer agora. Aqui no RU é possível almoçar com R$ 2,50. Jantar por também R$ 2,50 e tomar café da manhã por R$ 1,00. Mas antes, é preciso comprar os créditos para as refeições com a carteirinha da biblioteca. O cardápio é variado e é elaborado por um grupo de nutricionistas para que a alimentação dos estudantes seja saudável e balanceável. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O processo socioeconômico conta com vantagens como, por exemplo, uma bolsa de auxílio transporte, moradia na casa do estudante universitário e desconto no restaurante universitário. Mas você também pode solicitar uma bolsa auxílio para eventos, caso você viaje para eventos estaduais, nacionais ou até mesmo eventos internacionais. Para você que vem de longe, para você que vem de perto, para você que está chegando agora ou para você que está retornando, seja bem-vindo à Universidade Federal de Santa Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.